Música Olha só, nesse momento o canal repórter Romário Alves Bacabal se encontra nesse momento aqui nas proximidades dessa invasão, aqui próximo ao Matadouro Público Municipal onde vocês estão vendo aí nas imagens de Lairton, tudo isso sendo registrado aqui pelo seu canal repórter Romário Alves Bacabal, essa daqui é a Lente Nevosa, informações aí de mais uma invasão aqui na cidade onde essas pessoas estão aí à procura, né, de uma moradia pra sair do aluguel, pra sair do sufoco, pra sair do sofrimento e solicitar o canal do povo, o canal da sociedade bacabalense. Fala aqui de boa com o Romarinho, bebê. Bora aqui, quem de vocês quer falar de boa com o Romarinho? É ligeirinho. Vocês estão desde quanto tempo aqui? Desde sexta-feira que nós estamos aqui. Como foi que vocês descobriram esse terreno todo? Porque a gente soube lá e a gente não tem casa, meu filho não tem casa e eu tô aqui pra me adquirir um terreno pra ele. Ele bebe de aluguel, tem um bebezinho, o que ganha é pouco, não dá nem dele comer, que dirá ele pagar aluguel de casa e eu tô aqui na batalha pra me conseguir esse terreno pra ele. Desde sexta-feira? Desde sexta-feira. Já separou o lotezinho? Tá bem ali, já tá limpo. É dez por quanto, quinze? Dez por trinta. Dez por trinta? O boato lá, né? Aí a gente veio e achou e encontrou. Saiu da Pedro Brito e veio pra cá? Foi. E já marcou? Já marquei, não sei se vai dar certo. Vai certo. Ok, olha só esse outro nacional, até tu tá aqui, né filho de Deus? Com certeza, meu terreno fica lá no final da... Como é que é já o teu terreno? É, com fé em Deus sim. Tá com fé, né? Eu já falo já com propriedade porque Deus é quem tá me dando. É, né? E aí pra sair desse sofrimento do aluguel? Com certeza, porque aqui que nem várias pessoas, muitos não tem casa própria. E é aquela batalha do aluguel todo dia e o aluguel come junto com a pessoa. E pegando um terreno desse, que nem tu falou, tudo isso, mais dez por trinta. Dá do cara criar uma galinha, um porco e já alívio, né? Porque é um quilo de carne hoje em dia de trinta conto. E a pessoa ainda tem que pagar aluguel e comprar comida. A pessoa vai ferrada, ainda mais que nem eu que sou desempregado. A informação que nós recebemos é que o proprietário do terreno já tomou conhecimento. O que o senhor tem a falar de boa pra ele aí? Com certeza vai assistir sua entrevista. Rapaz, que ele tem a dó de nós e deixa a gente aqui, né? Porque não é fácil não. A gente tá aqui na luta aqui, já entramos na cansação, maliça. E aqui tava abandonado, aqui cheio de mato, né? Limparam. O terreno tava jogado pras pragas aí. Que até agora que eu saiba não tinha um gado nem nada. O terreno aí todo jogado. E a turma que necessita foi e entrou, né? Porque quem sabe onde o calo aperta, ou quem calça o sapato é que sabe onde o calo aperta, né? É verdade. E a senhora, fala de boa pro Romarinha. A senhora veio pra pegar aqui um pra senhora ou pro seu filho? Foi pro meu marido, tá roçando. Porque nós moramos na casa da minha sogra, nós não temos em casa, né? É ruim, né? É ruim morar com... Na casa da privacidade, na casa da sogra. Isso. Às vezes a sogra fala na cara, ô mulher, vem lavar a louça, vem lavar a roça. Não, não é isso. É porque a gente precisa de um terreno mesmo pra fazer a casa da gente. Entendeu? É bom demais, né? Ter a casa própria, né? É bom demais ter a casa própria da gente. A senhora tá com quantos dias aqui? Tá com mais de... Mais do que a minha minha tava falando ali. Um monte de dia já. Tá? Onde é que a sua sogra mora? Minha sogra mora em Bordaria. Bordaria, né? Ela mora com ela. E se o dono desce esse terreno? Se o dono desce esse terreno, é uma bênção pra nós. Porque nós precisamos. Entendeu? Nós precisamos. É muito ruim viver de aluguel, viver morando na casa dos outros. É muito ruim. Ok. Como é seu nome? Marlúcia. Obrigado, Marlúcia. Olha só, as pessoas estão marcando aqui o terreno. Todo mundo na sua frente, todo mundo sofrido, sem ter uma casa. E aí, tá aqui o esposo dela. Vamos mostrar aqui, grande Laírto. Do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Vem na sofrência, vem no sofrimento, né? Percorremos aí no pezinho, rapaz. Pezinho de anjo. Lá onde, lá na doutora, lá na clínica doutor Maurício Carvalho. Olha só. Olha aqui. Até a bebezinha aqui tá na sofrência aqui. No plantão veneno, né? Pra botar, pra fazer a casa, pra construir, casar e namorar com o marido no terreno. Na casa boa. Tá sorrindo. Ó, meu Deus do céu. Essa daqui é boa, viu? Você já vai casar com ela, já vai encontrar um terreno, se der certo. Olha aí, a mulher já é casada. Porra, então o marido tem uma mulher boa, trabalhadora. Olha só o cidadão aqui. Pode roçar, bebê. Só tô chegando. E aí, senhor? Situação aqui no sofrimento. No sofrimento, senhor. Que aqui não tem... Até maribônia a gente já encarou aqui. Maribônia correu? Pegou esporadas, hein? Olha lá, uma caixa lá, grandona lá. Mas o senhor não me avisou, senhor. É porque você não perguntou primeiro. Mas, rapaz, o senhor falava pro Romarinho, já pensou o Romarinho correr aqui? Pois é. Eu ia dar uma carreira com o maribônia. O senhor tinha coragem de salvar o Romarinho aí? Mas, rapaz, nós íamos lá resolver o problema. Como é seu nome? Léomar. E aí, seu Léomar, já separou um pedacinho aqui pra esposa? Tá aqui, ó. Tá na sofrência, morando na casa aí, né? Com certeza. Casa da mamãe? É. Rapaz, não tem como ficar lá todo mundo, não. É seu nome? Léomar. Léomar. Tá aqui, Léomar. Aquele ali tá sofrido, tá sofrido, né? Tá solteiro, disse que já tá procurando a casa pra mulher, não é isso? Ah, pra mulher, rapaz. Mas, meu Deus do céu. Todo mundo tá casado aqui já. Tá bom demais. Tá terminando já de construir. Onde é tua casa, filho de Deus? Ah, não. É longe demais, o racaí. Não, rapaz. Vem aí. Vem aí, rapaz. Vem lá. Tá o quê? Rapaz, aqui na Terra do Sol, olha só, meus amigos. Nós estamos mostrando aqui essa invasão e tudo isso sendo mostrado aqui pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Não tem maribonda aí não, né, filho de Deus? Nem cascavel. Tá aqui, meus amigos. Nós estamos mostrando. Vocês estão acompanhando o canal repórter Romário Alves Bacabal. É sofrido, meu amigo. Pra produzir uma reportagem, vocês estão acompanhando todos os bastidores aqui no nosso Instagram ao vivo, né? E aqui, ó. Já tá ficando tudo limpo. Onde vocês estão vendo aqui. E vamos tentar descobrir onde é a casa desse filho de Deus. Tá aqui a equipe da Rocha Produtora, nesse plantão veneno. Plantão com Romarinho. Lá aí já tá pra pedir pinico. Calma, filho de Deus. Olha aqui, limão, né? Aqui é bom demais. E aqui um terreno. Terreno grande. Olha só, nesse momento nós estamos chegando aqui na casa. Aqui no terreno onde ele quer construir a casinha dele. Ele pegou de boa no lago logo, né, filho de Deus? Próximo ao lago. Mesmo que seja alagado, é bom que eu pesquei de casa. É, pescando e levando peixe pra vender na rua. O pessoal tinha outros pulos pra poder fazer a casa aí, tô... Aqui, né? Estou lutando aí pra construir essa casazinha aí. Esse de barco ou paia. Pra ver se eu boto a mulher debaixo e saio do aluguel, né? Porque não aguento mais aluguel, mais de anos já pagando aluguel. E é sofrido. Se tudo der certo aí, eu agradeço muito a Deus, viu? Porque não é fácil não. Tá ok. E aqui tá a esposa dele, tá na sombra, no ar-condicionado do número 15. Mas tá de boa, balançando na rede. E aí, senhora, tem a esperança aí de dar tudo certo, bebê? Fala de boa com o Romarinho, vai. É, eu tenho fé em Deus que dá certo, né? Porque os poucos que a gente tá vivendo de aluguel não tá fácil. É ruim demais, né? É ruim demais que não tem trabalho fixo nem nada, né? Pra tá sustentando a casa. Vocês tão morando aonde, ônibus? Nós tão morando aqui na rua do Cajueiro. Na rua do Cajueiro, né? É. E aí, quer sair do aluguel e quer vir pra cá? Por fé em Deus. Como é seu nome? Antônia. Antônia. Tá ok, casal raiz. Dá um abraço aqui na dona Antônia, rapaz. Pra nós ver aqui, estamos aqui no ao vivo. Casal raiz. Olha aqui, rapaz. Olha aqui o amor. Rapaz, ele é beijo. Olha. Deixa eu ver esse beijo de novo, deixa. Olha, rapaz. Que coisa linda, rapaz. Eu pedi só um abraço. Não foi um beijo, não. O homem aproveitador, rapaz. Tá aí, né, rapaz. Eita que vai ser. Vai trabalhar, filho de Deus. Vai trabalhar. Aqui a noite, a mulher que amou. Tá aqui. Todo casal. Casal raiz. E nós estamos aqui registrando nesse momento. E agora nós vamos finalizar. Voltamos aí aos estúdios do programa. Falando de boa com o Romarinho. E agora nós vamos finalizar.